Olá, olá, meu querido! Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui? Professor Francisco Coutinho, o seu professor de Química aqui do EducaPE, do EducaTV, tá bom? Então, brincar comigo. Já estamos bem próximos à prova do Enem. Você está assistindo esse vídeo agora, você está há cerca de duas semanas da prova do Enem, ok? Então, preste muita atenção nas dicas valiosas da disciplina de Química que eu vou falar na aula de hoje. Muito provavelmente estará na sua prova do Enem, depois você me agradece, tá bom? A nossa aula de hoje, projeta aí, Robertão, olha só, forças intermoleculares e polaridade. São assuntos de extrema importância para a prova de Química, porque não são assuntos isolados, são assuntos que vão precisar de outros assuntos, antes e depois dele. Então, com muita certeza, lhe digo, uma questãozinha desse assunto vai estar na sua prova, diretamente ou intercalado com outro assunto. Tudo tranquilo com vocês? Então, vamos lá, vem comigo agora nesse universo top. Mas antes disso, olha só, não posso esquecer, se inscreve aí no canal aí do YouTube do EducaPE, tá? EducaPE TV. Se inscreve aí, dá teu joinha, compartilha com os amigos para também ajudar eles. E também, caso queiram, se inscreva aí, ó, não sei nem se é se inscrever. No meu Instagram tá aí, arroba prof.franciscooutinho. Eu te dou também algumas dicas lá. Tudo certinho? Tudo beleza? Sem mais delonga, vem comigo. Olha só, meus queridos, nós vamos falar sobre forças intermoleculares. Mas antes de falar sobre elas, propriamente dita, vamos te dar uma definição do que de fato é essa tal de força intermolecular. Vou falar devagar, porque o próprio nome é autoexplicativo. Força intermolecular. Já deu pra ter uma noção, não deu? Dá uma olhada aí. Projeta tudo, Robertão. Então, forças intermoleculares são as forças exercidas para manter unidas duas ou mais moléculas. Elas correspondem a ligações químicas que têm a função de unir ou repelir as moléculas de um composto. Veja, correspondem. Elas não são a ligação química em si, tá? Então, cuidado aí. Então, essas forças que existem entre as moléculas é para manter unidas essas moléculas, tá bom? Então, existem forças que mantêm unidas essas moléculas. Tanto é que algumas forças são tão fortes que para poder quebrar essas moléculas é muito difícil. Então, é sobre esse tipo de força que nós vamos estar falando na aula de hoje. Hoje, esse tipo de questão sempre vem caindo na prova do Enem. Nos últimos cinco anos, sempre esteve presente. E digo mais, vai estar também na tua prova do Enem. Tudo bem? Então, você agora já tem uma visão geral do que é uma força intermolecular. Forças para manter as moléculas ligadas. Tudo bem? Mas essas forças têm alguns tipos. Vamos ver aqui quais são os tipos dela. Olha a classificação que eu coloquei aqui para você. Vem comigo. As forças intermoleculares são classificadas em três tipos que variam conforme a intensidade. Grave esse nome. Intensidade, tá bom? Essas forças, elas podem ser mais ou menos intensas. Ou seja, resumindo, mais fortes ou mais fracas. Se uma força intermolecular, ela é mais forte, significa dizer que ela é mais resistente, ela é mais intensa. Se uma força intermolecular, ela é mais fraca, ela é mais fácil quebrar. Tá bom? Coloque isso na sua cabeça. É mais fácil quebrar. Tudo tranquilo? E quais são as forças que eu quero falar para vocês? Olha para cá. Ligação de hidrogênio é uma ligação forte, de grande intensidade. Então, a ligação de hidrogênio é uma ligação de forte intensidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é mais difícil eu quebrar essa ligação. Mas já vai uma dica preciosa para você. O nome correto dessa força é essa mesmo que você está vendo aí. Ligação de hidrogênio. Mas muitos livros e muitos vestibulares também gostam de colocar um outro nomezinho. Tá bom? Que está caindo em desuso. Mas você é meu aluno, tem que ir para a prova ligado em tudo. Que outro nome eles colocam para ligação de hidrogênio? Você também vai poder ouvir algo chamado de ponte de hidrogênio. Se você ver esse termo, ponte de hidrogênio, de forma não tão correta, mas é colocado. Então, você já faz menção à ligação de hidrogênio. Anotou isso aí? Anotou? Pronto. Ligação de hidrogênio. Tranquilo? Outra força. Daqui a pouco eu vou falar individualmente sobre cada um. Mantenha a calma. Mantenha a calma. Keep calm. Ó. Dipolo permanente ou dipolo dipolo. Veja. Agora eu tenho um outro tipo de força. Essa força intermolecular, ela tem uma intensidade média, intermediária. Significa dizer que ela é mais fraca do que a ligação de hidrogênio. Tá entendendo aí pela intensidade? Tudo bem. E vemos agora para uma outra força, que é a dipolo induzido, também chamada de forças de London. A dipolo induzido é a mais fraca que tem. Tá? Fraquinha. Se é fraquinha, é mais fácil quebrar. Então, em termos de força, de intensidade, já grava essas três. A ligação de hidrogênio, ela é forte. Consequentemente, é difícil quebrar. A dipolo permanente ou dipolo dipolo é intermediária. E já a dipolo induzido ou forças de London, elas são fracas. É, Francisco, tá bom. Tu falasse os nomes para mim, mas... E aí? Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou saber isso? Vem para cá. Primeiro ponto, meu amiguinho. Projeta aí, Robertão. Você tem que lembrar dessa coisinha chamada eletronegatividade. Por que isso, professor? Porque para poder saber se o tipo de força em questão, você precisa saber a polaridade das moléculas. As moléculas podem ser polares ou apolares. E para saber a polaridade da molécula, eu preciso relembrar com você esse termo aí, eletronegatividade. Então, você lembra que a tabela periódica tem várias propriedades e uma delas é a eletronegatividade. A eletronegatividade dentro da tabela periódica, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. No qual o elemento mais eletronegativo é o flúor. Então, o que você tem que colocar em mente? Ah, essa tabelinha de eletronegatividade. A eletronegatividade aumenta, cresce. Os elementos são mais eletronegativos à medida que eu desloco a direita da tabela periódica e acima dela. Tudo tranquilo? Uma vez que você já revisou agora a eletronegatividade, vamos analisar aqui as polaridades. Amigão, as moléculas podem ser polares ou apolares, tudo bem? Professor, mas como é que eu vou identificar isso? Eu vou, agora, vou jogar uma curiosidade para você e vou explicar lá na frente. Pode ser? Quando você mela a tua mão de óleo, de graxa, de mel, aquele mel gorduroso, de gordura. Quando você mela, não fica difícil de sair com a água? Se você colocar só água, fica ou não fica difícil de sair? Fica assim, professor. Muito bem. Isso quer dizer o seguinte, amigão. A água tem uma determinada polaridade. E aquele óleo, aquela gordura que você pegou, aquela graxa, tem outra polaridade. E agora vai a frase que você tem que anotar no seu caderno. Eu vou falar, não vou nem colocar aqui, eu vou falar mesmo, tá? Semelhante dissolve semelhante. Vou repetir. Semelhante dissolve semelhante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que moléculas polares vão dissolver moléculas também polares. E moléculas apolares vão dissolver moléculas apolares. Quando eu tenho moléculas com polaridades diferentes, aí você tem essa bagaceira que fica na sua mão, aquele óleo que você quer colocar na água e não sai nada. Por quê? Porque a água é polar e o óleo é apolar. Logo, eles não vão se dissolver. E agora, um mito. Atenção. Atenção Brasil, atenção Pernambuco. Agora eu vou tirar a dúvida de muita gente. Você aprendeu a sua vida inteira algo errado. Que eu, Francisco Coutinho, em rede nacional e internacional, você não vai errar mais. Você já ouviu falar quando eu pergunto a você assim, água e óleo se mistura sim ou não? Aí o que é que tu responde? Oxi, é óbvio que água e óleo não se mistura, professor. Eu aprendi isso. Pois é, está errado. O quê? É, está errado. Eu estou dizendo isso, rapaz. Vai por mim. Vou te assinar aqui. Está errado. Água e óleo se mistura sim. Oxi, me explique, professor. Me explique por quê. Amigão, eu acabei de falar sobre polaridade. Tá? Água e óleo. Quando você coloca água e mistura com óleo, a água fica abaixo e o óleo fica acima. Sim ou não? Sim. Quantas fases tu estás vendo ali? Duas fases. É uma mistura bifásica. É uma mistura heterogênea bifásica. Sim ou não? Sim. É uma mistura heterogênea. Por quê? Se eu estou dizendo que é mistura heterogênea, é porque está se misturando. Por que eu digo que água e óleo não se mistura? Se é mistura heterogênea. Crick. Crick. Ah, agora. O correto é dizer que água e óleo se mistura sim. Só não se dissolve. Pois eles apresentam polaridades diferentes. Olha aí a polaridade explicando essa questão. Então água e óleo se mistura sim. É uma mistura heterogênea. Bifásica. O que acontece ali naquele sistema é que eles não se dissolvem. Pois a água é uma substância polar. Já grave a polaridade da água. E depois compare ela com qualquer outra. A água é polar. E o óleo é apolar. Lembra que eu falei que semelhante dissolve semelhante? Tudo bem. Projeta aí, Robertão. Então, ao submeter uma molécula a um campo elétrico, polos positivo e negativo, ocorre uma atração devido às cargas. Resumindo, a gente vai analisar pela eletronegatividade e identificar se a molécula é polar ou apolar. Olha pra aqui. Continua aí. Pronto. Muito bem. Primeiro ponto, amigão. A molécula aqui é o HCl, o ácido clorídrico. Tem dois átomos aí ligados. O hidrogênio ligado ao cloro. O que é que tu tem que fazer? Tu tem que perguntar. Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio ou o cloro? E pela tabela de eletronegatividade, você vai saber que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Consequentemente, a densidade eletrônica vai vir pro cloro. É como se o cloro estivesse puxando toda a carga negativa, todos os elétrons pra ele. Então você consegue ver se o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, que a carga elétrica tende a ir pro lado do cloro, sim ou não? Sim. Logo, nós dizemos que aí tem uma diferença, tá bom, de eletronegatividade. Se eu tenho diferença de eletronegatividade, o meu momento de polo é diferente de zero. Logo, eu posso afirmar que essa molécula é polar. Ok? Molécula polar tem diferença de eletronegatividade. Já as moléculas apolares, eles não têm diferença de eletronegatividade. Significa dizer que seu momento de polo é igual a zero. Olha o exemplo aqui, o CO2. Desenhando o CO2 aí, ó, C dupla O dupla O. Você tem que fazer a geometria da molécula pra poder saber. Então dá uma olhada direita aí em geometria molecular pra relembrar. Faça a pergunta agora pra ambos os lados. Quem é mais eletronegativo, carbono ou oxigênio? Oxigênio. A setinha aponta pro oxigênio pro lado da direita. Pergunta pro outro lado. Quem é mais eletronegativo, carbono ou oxigênio? O oxigênio. A setinha aponta pro lado esquerdo. Então, em termos de vetores em física, vetores de sentido contrário, eles se anulam. Então, ocorreu aí, ó, eles anularam. Então, se ocorreu um cancelamento dos vetores, qual o momento de polo? Zero. Se o momento de polo é igual a zero, a molécula é apolar. Ok? E com isso nós temos uma outra característica. Olha a água aí, ó. Provando que a água é polar. Vamos provar? Gente boa. Olhe bem. Olha a água aí. H2O. Faça a pergunta. Quem é mais eletronegativo? Hidrogênio ou oxigênio? Oxigênio. Aponta pra ele. Os dois vão apontar pro oxigênio. Significa dizer que o oxigênio está puxando a densidade eletrônica pra si. Logo, quer dizer que eu tenho uma diferença de eletronegatividade. Logo, posso afirmar que a água é polar. Resumindo. Olha pra cá. Volta pra aqui. Deixa assim, deixa assim, deixa assim. Resumindo. Olhe bem pra aí. Quando eu tenho diferença de eletronegatividade, minha molécula é polar. Quando eu não tenho diferença de eletronegatividade, minha molécula é apolar. E pra que serve isso nas forças, professor? Pra isso agora. Eu te falei três forças, não foi? Ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e dipolo-induzido. A ligação de hidrogênio e dipolo-dipolo são ligações polares. E a dipolo-induzido é apolar. Então, pela polaridade, você consegue também identificar qual é a força intermolecular em questão. Você tá vendo que a aula subiu o nível um pouco mais, porque o Enem exige isso. Ok? Então, tá aqui alguns exemplos. Tá? O berílio com berílio, com o boro, com o carbono. E mostra aí as moléculas polares e apolares. Vale a pena você parar um pouquinho o vídeo, analisar aí essas moléculas e tentar fazer o que eu acabei de fazer agora com vocês, com eletronegatividade. Ok? Então, a ligação de hidrogênio, amigão, o que é a ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio é uma molécula polar que vai ter o hidrogênio ligado a um desses três elementos, ao fom, ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Se você vê uma molécula ligada com hidrogênio, ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, você já diz que esse tipo de ligação, e a molécula tem que ser polar. Esse tipo de ligação é a ligação de hidrogênio. Ok? De polo, de polo. Meu amigo, é só identificar se a molécula é polar. Por quê, professor? Pega o bisudo, Coutinho. Ligação de hidrogênio, de polo, de polo. Não é polar? É. Se não for ligação de hidrogênio, só falta quem? É de polo, de polo. Ou seja, se a molécula é polar, mas não está ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, então ela é o quê? Ela é de polo, de polo. Nesse caso, o hidrogênio está ligado ao cloro. Não é ligação de hidrogênio. É polar? É polar. Então é de polo, de polo. E, por fim, a dipolo induzido. A dipolo induzido é a mais simples, porque basta você identificar se a molécula é apolar. Ou seja, não tem diferença de eletronegatividade. Dica do Coutinho? Substâncias simples são apolares. Por exemplo, Cl2. Só tem cloro ligado a cloro. Tem diferença de eletronegatividade? Não tem. O2, F2, H2. Resumindo, substâncias simples são apolares. Logo, a sua força é a dipolo induzido ou força de London. Ok? E aqui um resumão. Olha que resumão top. Veja, dipolo induzido ocorre entre as moléculas apolares. Então, pelo amor de Deus, volta essa aula, tenta refazer, pega questões e aprende a identificar se a molécula é polar ou se ela é apolar. Aí você vai ter que relembrar lá, eletronegatividade e fazer os vetores. Pelo amor de Deus, vá para a prova do Enem. Faltam duas semanas. Vá para a prova do Enem sabendo isso. Ok? Então, volta lá. Projeta lá, Robertão. Dipolo, dipolo. Apolar. Dipolo permanente. Polar. Ligação de hidrogênio, também chamado ponto de hidrogênio. Apolar. Perdão, polar. Ambos são polares. Ambos são polares. Qual a diferença? É que na ligação de hidrogênio, eu vou ter o hidrogênio ligado ao fom, flú, nitrogênio ou oxigênio. Ok? Então, de novo, vou falar com calma aqui, para finalizar a aula com calma. Se for apolar, dipolo induzido. Se for polar, ou é dipolo, dipolo, ou é ligação de hidrogênio, vulgamente chamado de ponto de hidrogênio. Tá, professor? Ambos são polares. E agora? Identifica-se é ligação de hidrogênio. Como? Ligação de hidrogênio tem o hidrogênio ligado ao fom, flú ou oxigênio ou nitrogênio. Se não for ligação de hidrogênio, é dipolo, dipolo. Beleza, pessoal? Então, meus queridos, espero que vocês tenham anotado todas essas dicas aí, tá? A cartilha vai estar completa para você aí baixar, fazer os exercícios. E qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. E você é fera, você vai ser aprovado. E esse Enem é seu. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.